Gente, vamos com outra jornalista, linda jornalista, talentosa jornalista, Fábio Pazza está de volta aqui para trazer boa notícia, gente. Tem novidade, tem novas análises lá da água da nossa Lagoa da Conceição. E aí, Fábio, o que você conta para a gente? Pois é, Madu, estivemos ontem aqui para mostrar aquele protesto organizado pelos moradores, um protesto simbólico com aquelas cruzes representando a morte da Lagoa da Conceição. Mas hoje a gente voltou para trazer uma boa notícia que vem dos laboratórios, que vem de um comunicado do Instituto do Meio Ambiente e também da Fundação Municipal de Meio Ambiente, que vem monitorando a situação das águas da Lagoa da Conceição depois daquele episódio do dia 25 de janeiro. De acordo com o comunicado emitido por esses dois órgãos ambientais, não foram constatadas algas tóxicas nas águas da Lagoa da Conceição nas últimas análises, nas análises mais recentes feitas em laboratórios. O que isso quer dizer? Uma notícia importante para os pescadores e para os restaurantes, especialmente na costa da Lagoa, que servem o pescado daqui. A pesca e o consumo dos pescados da Lagoa estão liberados a partir dessas análises positivas, não havendo a presença dessas algas tóxicas. Então, a partir de hoje, essa prática da pesca e do consumo estão liberados. É uma notícia que vinha sendo aguardada pelos pescadores e pela comunidade aqui do entorno da Lagoa da Conceição, lá desde o mês de janeiro, porque havia uma preocupação em relação à segurança no consumo desses pescados e no próprio contato com a água da Lagoa. Então, excelente notícia para quem depende da pesca na Lagoa da Conceição. Agora, tem uma recomendação que segue valendo no que diz respeito à prática de esportes e ao contato primário com a água. Eles ainda não são recomendados pelos órgãos ambientais. Ou seja, quem puder evitar banho, evitar esportes aquáticos aqui na Lagoa da Conceição, deve seguir evitando. Essas análises que não constataram a presença das algas, elas incidem diretamente no consumo dos peixes. Mas, ainda é preciso evitar esse contato primário com a água. Segue valendo, para a hora de avaliar se dá para entrar na água ou não, a análise da bauneabilidade, que é feita pelo Instituto do Meio Ambiente. Dei uma olhada agora um pouquinho no site para confirmar a situação. E, nos nove pontos analisados aqui da Lagoa da Conceição, todos eles estão com bandeirinha vermelha, ou seja, água imprópria para banho. Mas a gente quer destacar, nessa nossa entrada ao vivo, realmente a boa notícia, essas análises mais recentes que liberam aí, depois de um bom tempo, o consumo e a pesca por aqui. Pescadores vão comemorar, com certeza, essa notícia. Eles que estavam preocupados com o futuro do trabalho deles, afinal de contas, viver da pesca artesanalmente, aqui na Lagoa da Conceição, é o caso de mais de 80 famílias que estavam preocupadas e que agora podem voltar, finalmente, a pescar por aqui. E, claro, sempre atentos às notícias e aos comunicados dos órgãos ambientais, porque as análises são refeitas semanalmente e essa condição pode mudar. Por enquanto, está liberado, Madu. Eu, Fábio Pazza, você traz essa bela notícia num belo enquadramento de André Vieira, aí da nossa Lagoa da Conceição. Obrigada por enquanto, volto com vocês daqui a pouquinho. Obrigada por assistir.